Então, galera, sou o Bruno aqui da Team Comics e hoje venho falar com o Bruno Alcântara e o Johnny Tupini. São os líderes do grupo Os Menina, que é o melhor grupo de comédia, formado por quatro pessoas, dois de Presidente Prudente e dois do Paraná. Exatamente. E vocês estão com um especial lançado recentemente, né? Exatamente, a gente lançou o Viva 2022, que é um especial com os melhores e piores momentos do ano de 2022. A gente pretende fazer nos próximos também, a gente espera que a gente vai conseguir. E é um falso documentário, né? A gente cria personagens fictícios e eles comentam junto ao narrador todos os acontecimentos de 2022. Foi muito trampo, mas foi um trabalho muito legal. Você conseguiu assistir? Você assistiu, Bruno? Você viu? Gostou? Eu assisti, rapaz. Gostei e dei bastante risada. Tem umas piadinhas daqueles humorosos do que eu gosto. Rapaz, eu vi bastante. E teve bastante coisa em 2022. Selecionar as coisas foi difícil também, porque era pra ser uma hora de material dentro de um ano inteiro. Então a gente foi selecionando por importância, assim, né? Coisas que não tinha como não falar. Tem um momento de política, Rainha Elizabeth, enfim, todas as coisas que aconteceram que não tinham como passar por cima. E algumas coisas a gente colocou dentro de algumas piadas ou mudou um pouco o mês pra encaixar. Mas a gente fez até uma exibição. O Johnny pode falar mais sobre isso, né? A correria que foi também. A gente fez uma exibição antes de soltar pra todo mundo. Pra gente até ter uma noção das piadas, tava funcionando e não. Então por isso que a gente sempre pergunta, porque foi uma exibição muito boa. A galera deu risada forte, assim. Então a gente ficou bem animado de soltar pra todo mundo. Mas foi uma loucura, né, Joey, esse dia. Nossa, loucura demais, porque eu fiz a edição final, basicamente, assim, tipo, a edição geral, peguei um catadão, tudo que o pessoal fez. E aí nesse dia, o dia do lançamento que a gente fez, o objetivo inicial era fazer o lançamento simultâneo com a galera na apresentação e online. Mas, cara, não deu. A gente teve que adiar o online e a gente fez somente o presencial. Foi uma correria, porque tem muito, como você pode ver lá no especial, tem muito, muito inserção de imagem, inserção de vídeo. Então tem uma organização gigantesca, assim, que a gente tem que fazer de cronologia, de áudio. E aí, assim, quando você tá editando as coisas, sempre dá uma coisa errada. Então você mexe com o arquivo e depois ele volta, depois tem que trocar e é 40 áudios diferentes. Então a gente ficou até os 45 do segundo tempo editando o arquivo pra gente apresentar. Tanto que a gente nem renderizou, ele nem foi um vídeo exportado do programa. A gente teve que assistir direto do Adobe Premiere lá na exibição. Mas, graças a Deus, tudo certo. Foi bem legal de ver. E como o Bruno disse, foi bem importante pra gente entender. Puta, isso aqui, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque às vezes a gente pergunta pra alguém, ah, você gostou, você não gostou. A pessoa fala, a pessoa nem gostou, mas ela elogia pra falar. Mas lá, pô, a gente via as piadas vindo do vídeo, as pessoas rindo na hora. Então, é bem legal. Foi uma coisa, uma experiência bem massa. Que a gente teve com o recém-formado também, né? É bem interessante a gente fazer essa exibição, assim. Esse eu tava, que vocês estrelaram, né? Que você foi o protagonista. E o Brunão, ele foi o cara lá que não gostava de você. O Moisés. É, o Moisés, Moisés. Rapaz, esse eu tava presencialmente. Olha, eu dei risada. Esse foi bem legal também. E a gente até tava num lugar em que o áudio não era tão bom. Então a gente sempre sente que a experiência, pra quem assistiu o recém-formado aqui, dando uma noção aqui do recém-formado, foi o curto que a gente fez com o apoio da Lei Aldir Blanc, de 2020, né? Na época da pandemia teve o apoio aos artistas. E o Johnny mandou o projeto de um curta-metragem de um engenheiro recém-formado que tá com dificuldade no mercado de trabalho. É um tema que ele já tinha latente, que ele já queria falar. E aí a gente criou o argumento, eu escrevi o roteiro, eu dirigi, ele foi o protagonista. E a gente fez essa exibição imprudente também. Então, no caso lá, a gente já tinha um pouco mais de noção que seria bom, porque o curta já tinha rodado festivais no mundo inteiro. A gente tinha sido finalista na Itália. A gente ganhou um prêmio na Itália, a gente foi finalista na Rússia. A gente tinha ido também pra um na Inglaterra, um na Romênia. E nos Estados Unidos a gente foi finalista também. Então a gente já tava um pouco mais seguro. Só que a gente só não tinha assistido ainda com muita gente. Esse agora a gente fez no escuro. E aí juntaram ali 30 pessoas e assistiram o especial. Mas foram duas experiências muito boas. A gente gosta muito de falso documentário, dá pra perceber, né? Os dois são de uma linguagem que beira muito o real, mas não é, né? Então é um tipo de produto que a gente gosta muito de fazer. Ah, legal, é legal. Você, Bruno, é mais, tudo que eu percebi, é mais do roteiro. E o Johnny é mais da edição, é isso? É, o que a gente trabalha hoje é isso. O Bruno, os dois gostam, tipo assim, o Bruno tá começando a entender um pouco mais de edição agora. E eu gosto de roteiro, mas ainda tem um... Já peguei pra estudar algumas vezes, mas é muito pouco ainda, assim. O que eu sei de edição, o Bruno sabe de roteiro. E o que o Bruno sabe de edição, eu sei bem mais de roteiro do que ele sabe de edição. Porque... Mas é basicamente isso. O que eu sei de humildade, ele sabe de beleza e tamanho de nada. Pensa numa nada, hein, cara? Pensa numa nada. Faz um estrago. Não, mas o Johnny sabe mais de roteiro do que eu sei de edição mesmo. Mas é que o lance da edição é complicado, porque como eu assisto muito filme, muita série, tem coisa que em edição de narrativa, né, o Johnny sabe editar tanto desde vídeo a filme se precisar. Mas eu sei um pouco mais da ideia de uma cena com um pouco mais de tensão, se a gente pode segurar um pouco mais esse personagem, se a gente pode adiantar um pouco mais ela. Mas eu não sei fazer. Eu não sei golar, botar a mão na massa, colocar o efeito, não sei o que, coisa que o Johnny já sabe. O roteiro é mais ou menos a mesma coisa. Então o Johnny sabe, putz, isso aqui é uma história. Então teve coisas do recém-formado que o Johnny que deu ideia. Putz, e se o cara que aparece lá na frente, é esse cara que apareceu... Ele nem sabe o que é. Se chama foreshadowing, por exemplo. É quando você planta uma coisa e colhe depois. Ele não sabe o sinônimo, mas ele sabe que o efeito... Então a gente sempre se ajuda meio que nessas funções, assim. Porque cada um é profissional em uma das áreas. Mas é bom que um seja um pouco mais especialista em um e o outro no outro, porque se fossem, no caso dos meninos, nós fomos em quatro. Quatro ótimos atores, mas ninguém sabe escrever, dirigir ou editar. Quatro grandes editores, ninguém sabe escrever, dirigir ou atuar. Ficaria mais complicado. Então a gente vai sempre trocando essas experiências pra que um consiga ajudar o outro. E tem o Elnathan e o Pablo que são muito bons e em serem os segundos melhores das coisas. Ou quintos, né? Dentro do grupo. Grupo de quatro. Eu vi esse olhar aí, hein, John? A gente se conversa só aqui, ó. Na pupila. Mas e fora o Recém-Formado e Recém-Formado? Quais outros trabalhos que vocês já fizeram? O Brunão, eu vi ele na Netflix. Ah, nada que mamar um pessoal não resolva, né? Mas fala mais, Bruninho, como que... Peraí, é um canal de família, né? Nada do que um sexo... Vai desmonetizar o vídeo. Não, mas aí depois... Você bota o sexo... E aí vai... Ninguém fala... Não vai dar problema, acho que ninguém falou boquete. Então acho que não vai ter problema. Mas o Johnny, ele tem uma história curiosa, porque no Recém-Formado, muitos comediantes viram, né? Pessoas que a gente admira muito. Quatro amigos. Então, não sei se o Thiago viu. Você já comentou com você, Johnny. Thiago, acho que ainda não. Mas Márcio, Di e Afonso viram e gostaram muito. E aí surgiu a possibilidade de trabalho pro Johnny logo depois que ele gravou. Você pode comentar disso aí, né, Johnny? Que foi bem legal. Eu... O Di Logs tem uma série que se chama O Processo, não sei se você já ouviu falar. É um mock, também um falso documentário, que fala meio que sobre a vida dele. E aí na segunda temporada tem um episódio que aparece o JP, que ele é o produtor do Márcio Donato. Tipo, no Quatro Amigos tem meio que uma rixinha, não é bem de piada, mas o Di reforça sempre essa piada de que os dois competem entre um e outro. E aí nessa... Depois que o Di assistiu, o Afonso assistiu, ele tava procurando alguém pra fazer o JP. E aí, pelo que eu entendi depois, o Afonso falou pro Di me colocar. Tipo, o Di também tinha visto, tinha gostado. E aí lembrou, falou, ah, o Trombini não fez lá e tal. Chama ele pra participar. E aí eu fiz o JP. Foi no quarto episódio da segunda temporada. Uma participação bem interessante. Muito legal, porque é um personagem importante pra série. Na série do Di tem o Alex, que é o produtor dele. E aí o Márcio tem esse produtor aqui. Então é muito importante. Mais importante ainda, pelo menos o Di disse que vai acontecer, a série do Márcio Donato, eu vou estar também participando como o JP. E aí vou fazer... Esse personagem ainda vai ser maior ainda, né? Que ele vai ser o personagem que vai participar de toda a série, todos os episódios ele vai estar. Que legal, rapaz. É uma parada assim, Vi. A gente, pô, fala com uma naturalidade, mas pra gente que, pô, a gente trabalha com comédia, a gente trampar com essa galera é uma puta honra, assim, tá ligado? Os quatro amigos, né? É bom demais. É o Di, mas tá ali, né? É tipo ela dos quatro amigos. Não, tá zoando. Nossa, agora eu xinguei o Di. É aquele que você gosta. É tipo uma cebola, né? Separado você não liga, mas junto com tudo você conta. Ai, caramba. Isso foi aí. Surgiu essa possibilidade de trabalho bem legal pro Johnny, uma visibilidade boa pra ele também, além do stand-up. E o nosso grupo tá formando um ano agora, né? Os meninos têm um ano de... É, que a gente tá namorando, né? Se namorando. Mas eu atuo desde 2015, né? Eu comecei em Prudente, que é a nossa cidade, a cidade dos nossos três, e eu fui me formar em 2017, quando eu mudei pra São Paulo. Em 2000... Final de 2018... Não, em 2017 mesmo eu conheci o Lucas Rangel, a gente começou a pensar num projeto junto, mas não tinha rolado ainda. Em 2019, quando eu conheci a VTube, a gente começou a fazer os projetos de série, depois toquei os projetos com o Lucas. Aí a série, o Improva, em 2019, deu muito certo em visualizações, e criou um universo muito legal. A gente acabou ganhando prêmio de melhor elenco em premiação de websérie. Aí o Now, não sei se foi o Now, ou se foi a distribuidora, veio com a possibilidade dela fazer um filme sobre esse universo do Improva. A gente pegou uma das histórias que estavam em aberto, que a gente só ia contar, resolver na segunda temporada, e contou o filme, e aí a Netflix adquiriu os direitos, acho que não é a original Netflix, mas tá licenciado lá, tá desde 2020. Na primeira semana, ficou em primeiro, em Portugal e no Brasil, acho que são os dois países em que tem o filme. E agora, em 2023, sai uma série de comédia que eu fiz, que é na HBO Max. É uma série da Cartoon Network, que é uma comédia, e aí tem um menino com as BFF Girls, elas estudam numa escola e tá tendo uma sabotagem lá contra a escola, a escola tá meio caindo uns pedaços assim, e tem uma sabotagem nessa escola de artes. E aí os alunos entram nessa coisa pra tentar descobrir em quanto lidam com suas vidas pessoais. E aí o Murilo é esse personagem bem extravagante, que tem vontade de ser agente de talentos e quer agenciar as meninas. Ele gosta de um menino, mas não sabe muito bem o que fazer com isso. Enfim, vai ser uma história muito legal, que deve sair até o meio do ano. As Férias de Julho, talvez, espero, na HBO Max. Aí eu volto pra falar também quando sair. Uma coisa que a gente fez também, que se Deus quiser um dia vai sair, é a série Impacto. Não sei se pode falar sobre isso, mas a gente, não como os meninos, mas eu, Bruno e o Elnota fizemos a make na produção, o Bruno fez o roteiro da série, a gente fez a produção. O Elnota tem um personagem na série, e eu tenho o brilho, né? Eu não gosto de falar, mas eu sou praticamente o protagonista, né, Bruno? Como que é o nome do meu personagem? Ele chama Aluno 2, o personagem, você vê o nível de votão, e a pergunta que fica é quem é o Aluno 1? Não tem. Exatamente. Vai ser o enredo da terceira temporada. Ó, mas segura, aí deixa abaixo. Os mais importantes da segunda temporada vão ser o Aluno 2 e a Árvore 3, que são os nossos personagens promissores. Mas a série Impacto é muito legal também, a gente gravou em 2021, mas não saiu até hoje, porque foi uma produção independente, é difícil de editar, e aí a gente teve uma ajuda financeira que não foi muita coisa, então por isso que a série não tem a melhor das qualidades, nível, Netflix, HBO e Amazon, mas foi muito bem feita com pouco, só que como tem muita gente envolvida, tem que ver isso aí de pra onde que vai, se a gente vai conseguir realmente mandar pra um streaming ou se vai ter que lançar na internet, a gente acha que desse ano não passa, a gente espera que desse ano não passa, mas eu criei esse universo, eu peguei o universo que já foi criado pelo Luiz Maris, que é um influenciador muito grande, amigo nosso, e junto com dois amigos roteiristas, o Jeff e a Gabi, a gente deu uma moldada, o Elton e o Johnny ajudaram na produção e também atuaram depois, é um elenco muito bom, uma história muito legal, uma história adolescente muito boa, que a gente espera que saia esse ano também. Então a gente sempre produz alguma coisa audiovisual junto, tem outro curta que eu dirigi e escrevi também que chama Fred, que vai sair, que o Johnny também era o chefe da produção, ele fazia o platô, que cuida de todo o set, que sai esse ano também, a gente quer mandar para festival de cinema igual o Recém-Formada, a gente sempre gosta de fazer essas coisas que sejam pequenas, mas que vão ensinando a gente, podem dar um prêmiozinho aqui, ou que algumas pessoas veem ali, porque tem muita produção sendo feita no Brasil com muito dinheiro, muita coisa muito boa, mas muita coisa que é mais do mesmo, sabe? Eu fico, putz, para fazer um filme desse com 5 milhões, pô, a gente conseguiria fazer um negócio com um roteirinho bem aprimoradinho com muito menos do que isso, então a gente quer um dia também furar essa bolha dos streamings, não é porque eu estou na Netflix ou a série da HBO que eu mande alguma coisa, eu vou como contratado, tem um contato, a pessoa me chama e eu vou lá, mas um dia tem um projeto dos meninos lá, um projeto que a gente consiga escrever e levar, dá muita vontade de fazer com um pouco mais de estrutura, porque a gente sempre faz com muita pouca coisa e sai coisas legais, você mesmo disse que gostou do Recém-Formada, gostou do Vivo 2022, a gente fez com nada de dinheiro os dois, só o Recém-Formada que foi com lei de incentivo 9 mil reais. Mas também não foi nada demais assim. 9 mil reais, pouquíssimo, porque você tem 20 pessoas na equipe, comida de todo mundo, transporte, aluguel de câmera, mas quando a gente escuta de pessoas que nem você, pessoas que a gente gosta, pessoas que foram assistir e que nem conheciam o nosso trabalho e, nossa, dei muita risada como eu gostei, isso aqui é diferente, eu nunca tinha visto isso, pra gente já vale. É, e você sabe que eu sou um cara que fala a verdade na sua cara independente, né? Exatamente. A retrospectiva, o Recém-Formado, excelente, eu gostei demais. O Improva também, que tá na Netflix, gostei, e garanto que esse da HBO Max vai ser bom também. Cara, tomara, é uma comédia, o elenco adulto, porque a gente chama de elenco jovem e adulto, os alunos e os professores, é um elenco muito forte, tem a Fafi Siqueira, o Gui Santana, o Sérgio Loroza, a Maria Melini, o Matheus Ribeiro, o Robson Nunes, é um elenco muito forte e a gente tá com uma expectativa muito boa. É muito difícil hoje você engrenar alguma coisa em streaming, né? Tá saindo muita coisa, os streamings tem essa coisa de ter que bater um número mínimo de visualizações pra valer a pena o dinheiro pra uma próxima temporada, então ninguém garante que vai ter segunda, terceira, quarta, a gente não sabe, a gente espera, né? Mas vamos ver, a gente gosta de fazer outras coisas também, não só comédia, a gente gosta de contar boas histórias, às vezes chega com uma história de você que é animador, você que entende disso e é formado na área, a gente já conversou sobre projetos de animação, quer um dia fazer um curto, alguma coisa pra mandar e a gente quer brincar em todas as áreas, o legal é contar boas histórias, independente do gênero, pro público que é, a gente tem essa vontade. E sabemos como é difícil, é muito difícil produzir algo do zero, como você mesmo falou, incentivo pra conseguir, é bem complicado, mas como vocês falaram, com a força de vontade de cada um dá certo, igual você de zero que tem formado, mais uma vez vou falar que ficou excelente, porque eu dei muita risada naquele vídeo, eu dei muita risada, eu gostei demais. Com um leve spoilerzinho, você lembra de alguma parte que foi sua favorita, que te marcou mais, você lembra da SPS, que te lembra alguma coisa, a gente dá alguns pontos, mas se tiver alguma coisa que tiver te marcado, aí você pode falar. Cara, pode falar da spoiler pessoal? Não, não é... É, de um jeitinho que não saia tanto spoiler, mas joga aí nos símbolos. Enfim, lá no finalzinho, que um certo bichinho de estimação é tirado do Moisés, aquela parte eu gostei, cara, aquela parte foi bem no finalzinho, mas eu dei bastante risada naquela parte. Cara, uma coisa que eu acho do recém-formado, eu tava usando uma coisa de usar animais, essas coisas assim no cinema, é caríssimo, é muito caro, você tem que contratar o cara que é a destra, não sei o que, e a gente, na hora que a gente escreveu o roteiro, acho que a gente nem pensou, vamos botar um gato, e aí a gente, pô, pegou um gato aqui de casa, da casa do meu pai, mas mano, o gato não deu nenhum trabalho, foi de boa, sim, deu os trabalhos ok, assim, mas pra um gato, é que ele, sabe aqueles gatos que ele é meio cartão, então, como você colocava, ele ficava, tá ligado? Então, eu acho, um diferencial, você tem um animal no elenco, quer dizer, dois, né, eu esqueci de que o Bruno tava na direção, eu acho que, você amagou o fim, vamos continuar, então, ah, nenhum animal foi machucado durante a produção do filme, tá gente? o Johnny me deu um socão na cara, vai ser muito legal, porque a gente gravou em lugares, pedindo favor pra amigo pra gravar na frente da casa, tem aquela cena do, do assalto, que é a cena do assalto lá, você lembra? a gente gravando nove horas da noite num condomínio fechado, tendo que não fazer muito barulho, tinha barulho de tiro, então, era eu gritando, e depois o barulho do tiro veio por cima, e a gente corra, cara, foi uma loucura, fazer isso muito divertido, a gente teve muita vontade de voltar com o Prudente pra fazer um outro, um trabalhinho desse. Eu acho que, tipo, a gente fez, a gente fez, mano, com uns equipamentos muito, muito simples, mas, cara, deu tudo certo, assim, tipo, eram as lapelas, meia tigela, assim, a minha lapela eu coloquei no celular, até, nem era num gravador, aí, tipo assim, deu a sorte, tipo assim, vamos pôr pra gravar, não tem retorno, mas, se der, deu, aí o meu irmão, a gente comprou um boom, mano, um boom de qualidade, custa 3 mil reais, isso aí, a gente comprou um boom de 200 conto, e o bagulho deu certo, tá ligado, tipo, assim, é coisa de doida, assim, meu irmão nunca tinha feito, o Vinícius, né, que fez o áudio, melhor personagem do recém-formado, inclusive, pra ter aquela cena do... Você lembra, Bruno, o que acontece com ele, lá na hora que foge, e aí, depois que o personagem do Gustavo fala que, que pede desculpa à produção, e aí a gente lembra que, você lembra o que acontece com o cara do áudio? Isso, não vou falar, é muito spoiler. É muito spoiler. Cara, cara do áudio, chega um momento que ele não tá escutando, é só isso, é o cara do áudio, não tá escutando. Me pede audição. Porque, pra quem não sabe, a equipe é parte do documentário, né, então, o cara do áudio, ele aparece, diferente de alguns documentários que se propõem a... falsos documentários que se propõem ter essa linguagem, a gente assume que tem uma equipe por trás, então, tem um momento de cena de romance, que aí a gente mostra a produtora, a voz da produtora, a cara da produtora, né, então, sempre foi uma coisa que a gente pensou, porque, às vezes, tem filmes de falsos documentários, que o cara tá com a câmera aqui, aí ele vira a rua, tem uma câmera esperando ele lá, como que eu sabia que ele ia virar pra aquele lado, né, então, a gente sempre deixou de uma maneira que o câmera também fosse pego de surpresa, então, no momento em que tem um tiroteio, a gente fez um tiroteio no filme de 9 mil reais, no momento em que tem um tiroteio, o câmera acaba sendo atingido junto com o cara do áudio. E o tiroteio ficou muito melhor do que muito filme aí, do... que é Hollywood brasileiro. Que tem aquele CGI de charquinado. Ficou muito melhor. Cara, mas é isso, é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente vai produzir qualquer coisa, a história tem que ser legal, o roteiro tem que ser interessante, e os atores tem que ser bons, claro, mas tem que ter entendido a proposta, qual que é a proposta. então no nosso filme, no Recém-Formado, era pra aparecer o mais natural possível, então o Johnny tinha que ser um cara chamado Gustavo, não podia ser o Johnny fazendo um cara chamado Gustavo. Então todo mundo entendeu muito, a gente fez uma preparação de elenco forte, e aí ficou muito evidente, era muito natural pra todo mundo quem eles eram, e pra mim isso faz toda a diferença no falso documentário, que esse ar de atuação não pode existir. Sim, sim, no coisa a gente também teve, eu acho que do Gui Preto a gente conseguiu deixar, né, mais essa coisa bem, eu senti nele que a gente conseguiu soar o que ele faz o professor Claudinho, né, que pra mim é o que eu mais dou risada no Viva 2022, cara, quando a gente pensou na ideia do candidato, cara, é que assim, o Bruno pensou nele um pouco mais sério, mas eu na minha cabeça imaginava ele realmente um pouco mais engraçado, do que ele gritava assim. aqui lá, que que é isso aí, professor? Isso aqui é o que? Minha blusa? Não, isso aí? Ô, nem vi aqui a... Com o professor Claudinho, a mudança é rapidinho, com o professor Claudinho, pra mim, eu amo, eu amo isso. Professor Claudinho, 2026. Não, com certeza, eu voto, eu vou votar, eu voto também. Não, vai ser muito legal fazer. A mudança, ó, vem, ó, rapidinho, vai ser muito legal fazer, a gente fez com pouquíssimo orçamento também, a gente tava pagando só refeição, transporte de equipamento ainda, coisas assim, a gente teve ajuda nos nossos amigos da FAP, Johnny, Thomas, Vicente, a Jake, que é a nossa figurinista, diretora de arte. então, a gente tem sempre contribuição de um pessoal que acredita muito nos trabalhos que a gente tem pra fazer, então, a gente faz com muito pouco, mas sempre com uma galera que acredita muito, então, se alguém, por acaso, assistir essa entrevista, quiser fazer alguma coisa de audiovisual, conhecer um empresário que tem um, que queira ajudar a investir em alguma coisa, ou gente que tem equipamento, ou uma pessoa que tem uma casa, que pode ser legal de gravar um filme numa casa, tudo ajuda, a gente tem vontade de fazer vários tipos de coisa, tudo que tiver, tudo a gente vai fazer. Tem uma série nossa, que tem que ser reformulada, que ela tá escrita, que a gente tinha muita vontade de fazer, eu, o Elrond e o Bruno escrevemos juntos, que é, chama Fuzuê, que talvez eu tenha que trocar o nome, se teve alguma novela com esse nome, mas chama Fuzuê, que é um falso documentário também, que a gente escreveu na pandemia, que é, uns funcionários ficam presos no resort, e cada um tem sua personalidade maluca, eu acho excelente, esse roteiro, eu lembro de algumas coisas assim, mas, cara, é um projeto que eu gostaria de fazer ainda, se alguém quiser vir com, catim! Pois é, e a gente até tinha um lugar pra gravar, só que tinha que fazer algumas mudanças no roteiro, a gente não queria mudar aquelas coisas que pediam, porque eram características muito importantes dos personagens. acho que a gente pode falar sem citar o lugar, que eu acho que é interessante falar isso. Bem legal, pode falar. A gente ia fazer, ia fazer num resort, não vou falar qual. E pro canal do Muka Muriçoca, né? Pro canal do Muka, isso, ia ser legal pra caramba, e aí, tinha muita coisa planejada, e chegou no dia que a gente mostrou o roteiro pro pessoal, porque tinha um personagem gay, era isso, né? Era esse? Ele mesmo, o protagonista, o personagem do Muka Muriçoca, ele era um gay enrustido, o processo de descoberta dele ia ser durante a série, e aí a gente mostrou isso pro pessoal do resort, e pode continuar. E aí eles não quiseram fazer, porque eles falaram, ah, a gente tem um público muito evangélico, não sei o que, claro, baseado no preconceito do caramba, até na hora que falou isso, até melhor que não dê pra fazer aqui, tá ligado? Tomara que falhe essa porcaria! É um lugar muito querido, é um lugar que a gente já fez outro trabalho, só que desanimou a gente, assim, porque a gente não queria mudar esse tipo de coisa, não é que tá sem graça, não é que não é legal, é porque as famílias poderiam, muito provavelmente, muita gente assistir ia gostar, porque a forma como a gente ia lidar com o tema, a forma como a gente ia tratar, como que ia ser o personagem, que no fim ia ser ele pela procura da autodescoberta, da felicidade dele, ia ser muito mais legal, ia atrair muito mais positivamente pro lugar, do que negativamente, mas aí não quiseram bancar o perfil do nosso protagonista, a gente também não quis fazer lá, porque a gente também não concordava com essa mudança, mas às vezes tem coisas assim, que inviabilizam projetos, né, como não tem dinheiro, quando você tem dinheiro, tem um milhão na sua mão, 500 mil, 50 mil que seja, você vai lá e paga por algum lugar, paga por isso, paga por aquilo, agora precisando de apoio, tem gente que às vezes mela projetos por pouco. Essas coisas são bem complicadas, são muito complicadas tudo isso, porque, meu, eu tenho certeza que ia ser uma baita produção, e daí também o Resort deixou de ter o nome dele, né? É, e a gente ia fazer uma puta de uma divulgação, cara, ele ia pra um canal grande, então é um absurdo. Tinha personagens muito engraçados, cara, tinha um personagem cego também, que era o... Como que era o nome dele? Gabriel, acho que era. Gabriel. Gabriel, tinha um coach, a gente fazia várias enquêtes assim, caramba, e assim, a gente trouxe o cego, não pra fazer a zoeira com o cego, mas pra ter um personagem cego dentro de uma parada assim, então, tipo, claro, tinha algumas piadinhas e tal, mas ele não era o... a gente não zoava dele, né? Eu lembro que tinha, tipo, bastante... Tanto que ele pegava a mina de um cara que era o bonzão, assim, tá ligado? Então, tipo... Não, seria legal ver isso. É, não era no sentido capacitista, né? De que ele não era capaz de fazer essas coisas e tal, muito pelo contrário, ele era o mais inteligente de todos, e as brincadeiras que tinham com ele eram piadas que os idiotas faziam, né? Achando que ele era, por ser cego, que ele era bobo, que ele era limitado, e aí ele pegava a mulher do outro cara, e como que eles escondiam disso? Então, assim, é o cara que não consegue enxergar escondendo alguma coisa do cara que consegue, tava ali na frente dele, e ele não conseguia ver. É, é isso. Tem que pegar esse roteiro de novo, cara, porque eu lembro que tinha umas piadas muito boas. Tem. Traz pra prudente essa produção. Vamos fazer ainda. Vamos fazer ainda. É, a gente vai tentar, a gente vai tentar, mas o... É que a base dele, ela vai ter que alterar um pouco, porque foi na época da pandemia, então tinha um universo meio que em volta disso, mas que funciona em outras situações também. Ou até talvez, né? Se tiver, inventar como se fizesse outra pandemia, dá pra tentar, né? Eu acho até que se a gente tirar de resort e levar pra um escritório, eu acho que ele continua funcionando com aquelas mesmas relações dentro de um escritório fora do resort, aí muda um pouco os objetivos do protagonista, porque o Geraldo, que seria o personagem do Muca, era o filho do chefe, ia começar a tomar conta do lugar, porque o pai dele tava doente. E aí ele ia começar a fazer publicidade pra divulgar pra quando abrisse pós-pandemia de novo. Então isso vai ter que mudar um pouco. Mas as relações de todo mundo lá, quem namora com quem, o que acontece, tinham dois episódios muito especiais que a gente gostava. Um era dos estilos, lembra? Estilos, é. Que eles iam gravar uma novelinha, eles iam gravar tipo uma publicidade, e eles faziam a mesma... Os funcionários tinham que levar uma história em estilos diferentes. Então eles gravam um casamento de terror, várias coisas assim. Tem um episódio que era em homenagem ao Coringa, o último Coringa que saiu de 2019. Então é uma coisa muito legal, porque tinha muita referência ao Cultura Pop. É uma série que a gente quer muito fazer e vim aqui conversar depois pra ver se vocês pegam todas as referências, o que vocês acham, se funciona, o que funciona, o que não funciona. É verdade, o Johnny lembrou, acho que eu vou tentar em 2023 ver se a gente consegue fazer mesmo. Uma coisinha aí. Tomara que dê. Quanto mais risada, melhor. É isso. É isso, Rony. Agora fala vocês aí, o arroba de vocês, o pessoal seguir, se tiverem tiktok, Instagram. Arroba é Johnny em 12 centímetros, quem... A Bia falou... Eu não entendo como que 12 centímetros pode ser piada. Sério que na verdade é a média dos brasileiros, pelo menos na minha casa. Eu e meu pai e minha mãe, essa é... O pessoal tá... O meu pai e minha mãe é muito bom. Bom, é, na Copa a gente aprendeu que um milímetro vale muito, e quatro milímetros é tempo demais. O quê? O quê, meu irmão? Com quatro minutos, o Johnny em volta com a turma inteira do Chaves. Enfim. Meu arroba, meu arrobia, é... Arroba trombine com o Y no final. É isso, o meu é arroba bruno.alcântara com mais um A no final também. Dá pra procurar, se você entrar em qualquer... Na minha rede ou nas redes do Johnny, consegue encontrar o nosso Instagram do nosso grupo, arroba insta2022. Consegue assistir o Recém-Formado, consegue assistir o Viva 2022, os vídeos semanais que a gente posta do nosso, que são os nossos quatro conversando sobre temas, dependendo da liga da semana. A gente lançou o Tribunal, que é o nosso quadro, onde a gente chama uma pessoa, ela conta uma história moralmente duvidosa. Dois acusam, dois defendem. O episódio de estreia foi com o Márcio Donato, dos quatro amigos. Ficou muito legal. Então, assistam, podem seguir a gente no YouTube também. A gente não posta muito lá, mas a gente tá querendo começar a voltar com algumas coisas, pode ser que uma série dessa ou outra acabe indo pra lá. Então, Tony Trombini e Bruno Alcântara no YouTube, se encontra. Ah, uma coisa que eu queria divulgar rápido, tem um grupo de improviso também, chama Improcine. Estamos lançando conteúdo toda semana no YouTube e no Instagram. Improcine, Impro de improviso e Cine de Cinema, eu acho. Enfim. Acompanhe, pessoal. Assistam, tá bem legal. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela possibilidade. Obrigado, Bruno. Obrigado, Johnny. Até uma próxima. Falou. Fui pra falar com vocês. Falou. Falou.